A CIDADE NO BRASIL E relaxar um pouco, vamos falar de Jesus E vamos falar com Jesus através dos seus mensageiros Então vamos preparar o nosso ambiente Vamos cantar uma canção Página 14 Canto ao vento, canto à chuva Canto à tempestade Canto ao amor, canto à vida Canto à saudade Canto à dor que sinto Ser um grito à liberdade Canto a ti, Senhor, que és a verdade Olho a brisa Olho o mar E olho a multidão Olho o rio Olho o monte Em grande hostilão Olho o ser que sofre E a quem já ninguém dá mal Olho em ti, Jesus És meu irmão Creio em ti, Senhor Peço que me venhas visitar Deixe-me adorar A doçura de um olhar Nesta minha vida Quero o tempo aproveitar Vem, Senhor, o mundo Parar Espero em ti, Jesus Sei que a nossa dor vens mitigar Toda a tua luz Pelo cosmos vais lançar Os homens terão que crer E irão acordar Vem, Jesus A terra Libertar Canto ao vento Canto à chuva Canto à tempestade Canto ao amor Canto à vida Canto à saudade Canto à dor Que sinto Ser um grito À liberdade Canto a ti, Senhor Que és a verdade Espero em ti, Jesus Sei que a nossa dor Vens mitigar Toda a tua luz Pelo cosmos vais lançar Os homens terão que crer E irão acordar Vem, Jesus A terra Libertar Vem, Jesus A terra Libertar Senhor Jesus Pedimos-lhes Que a palavra Estejam connosco esta noite Os nossos familiares Que já partiram Principalmente Aqueles dos nossos Familiares mais necessitados De ajuda De vibração espiritual De energia Para a sua vida Onde se encontra Mas também, Senhor Que possam estar connosco Os nossos protetores Os nossos guias Que possam estar connosco Os nossos irmãos Necessitados Que aproveitem O nosso ambiente As nossas vibrações Para também Se reencontrarem Com a vida espiritual Se for o caso Ou para Vibrarem connosco Em seu próprio benefício Na sua Hermonização interior E também No seu esclarecimento Sobre as lições Que nos deixaste Fica connosco, Senhor E abençoa O nosso Evangelho Desta noite O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 15 Fora da caridade Não há salvação O item 8 e 9 Fora da igreja Não há salvação Fora da verdade Não há salvação Enquanto a máxima Fora da caridade Não há salvação Se apoia no princípio universal E abre a todos os filhos de Deus O caminho à suprema felicidade O dogma Fora da igreja Não há salvação Apoia-se não na fé Fundamental em Deus E na imortalidade da alma Fé comum a todas as religiões Mas numa fé especial Em dogmas particulares Exclusivo e absoluto Em vez de unir os filhos de Deus Separa-os Em vez de os incitar Ao amor dos seus irmãos Alimenta e sanciona A irritação Entre sectários Dos diferentes cultos Que reciprocamente Se consideram malditos Na eternidade Embora fossem eles Parentes ou amigos Neste mundo Desconhecendo a grande lei De igualdade Diante do túmulo Eles separam-se dos outros Até no campo do repouso A máxima Fora da caridade Não há salvação É a consagração Do princípio de igualdade Diante de Deus E da liberdade de consciência Com esta máxima Por regra Todos os homens São irmãos E qualquer que seja A forma de adorar o Criador Eles estendem as mãos E oram uns pelos outros Com o dogma Fora da igreja Não há salvação Anatomatizam-se Perseguem-se E vivem como inimigos O pai não pede pelo filho Nem o filho pelo pai Nem o amigo pelo amigo Se se acreditam Condenados sem remissão É pois um dogma Essencialmente contrário Aos ensinamentos do Cristo E à lei evangélica Fora da verdade Não há salvação E que valeria Fora da igreja Não há salvação E seria igualmente Exclusivo Porque não há Nenhuma seita Que não pretenda Ter o privilégio Da verdade Qual é o homem Que pode vangloriar-se De a possuir Integralmente Quando o âmbito Dos crescimentos Cresce sem cessar E as ideias Se modificam A cada dia A verdade absoluta É património Dos espíritos Da ordem mais elevada E a humanidade terrena Não poderia Pretender possuí-la Porque não lhe é Dado saber tudo Ela somente Pode aspirar A uma verdade Relativa e proporcional Ao seu adiantamento Se Deus Tivesse feito A posse da verdade Absoluta À condição expressa Da felicidade futura Teria proferido Uma sentença De proscrição geral Enquanto a caridade Mesmo na sua Acessão mais ampla Pode ser praticada Por todos O Espiritismo De acordo com o Evangelho Admitindo que Qualquer um Pode ser salvo Seja qual for A sua crença Desde que a lei De Deus Seja observada Não diz Fora do Espiritismo Não há salvação E como não pretende Ensinar ainda Toda a verdade Também não diz Mais do que Fora da verdade Não há salvação Pois que esta máxima Separaria Em lugar de unir E perpetuaria Os antagonismos O texto de hoje Intitula-se Fora do amor Não há salvação Do livro Depois vem e segue-me Da nossa mentora espiritual Maria Teresa Magalhães E psicografado Por Arnaldo Costeira Como terá sido possível Que nós Os cristãos Usurpadores Da verdade do Cristo Tenhamos estabelecido Que as criaturas De outra cor Que sempre existiram Desde a mais alta Antiguidade De outras confissões Religiosas Que o existiram Também De sexos diferentes Que teriam de ser A porta para o Recheio e Multiplificaivos Não eram Filhos do mesmo Deus Não serem Suas criaturas Não terem acesso Aos mais altos De graus da bondade Só porque não Professavam As nossas ideias Só porque não Se inscreveram Nas listas De dominados De uma casta Religiosa Que criamos E alimentamos Com a nossa Ignorância e conveniência Mas sim Foi possível Que tivéssemos Criado essa Aberração Que ainda hoje Escondo os Ensinamentos De Jesus Apresentando-os Na nova versão Na nossa versão Canhestra E preconceituosa Para quando Conciliarmos A lei da nossa vida Para quando Abrir os olhos Ao entendimento Da mensagem Porque esquecemos Que Jesus Ao seu tempo Falou para todas As nacionalidades Porque esquecer Que o diferendo Entre Paulo e Tiago Na igreja de Jerusalém Foi derimido Por Pedro Estabelecendo Que a boa nova De Jesus Era de facto Para judeus E gentios E que deveria ser Paulo a levar A mensagem Ao divino amigo Aos gentios Porque esquecer Que Jesus Acrescentou Perdão Porque esquecer Que Jesus Apresentou O samaritano Considerado Prescrito Pelos judeus Como o seu próximo Dos judeus Porque esquecer Que Jesus Apontou O verdadeiro caminho Como a sementeira Do amor Mandamento fundamental De todo o cristão O advento Da inteligência Não foi ainda Suficiente Para nos pôr A raciocinar Porquanto Se o fizermos Chegaremos rapidamente À única conclusão Possível Quem quer Que ama O seu próximo Como a si mesmo Esteja em que instituição Estiver Mesmo que seja ateu Ou até materialista Terá sem dúvida Acesso Aos mais altos Planos da evolução Acresce ainda Que aquele Que não acredita Em nada E que faz o bem Pelo bem Terá certamente Os caminhos Mais desimpedidos Do que aquele Que o fez Tendo em mira A compensação divina Porque amar Sem segundas intenções É a prática Que agrada a Deus Que mais pesa Na balança Da justiça Em que todos Seremos pesados Não pelo que Fomos dizendo Mas sim Pelo que fizermos Principalmente Porque não Utilizamos os sinos Para o anunciar Por isso Resguarda-te No amor Porque a verdade Sempre vem ao de cima E só com o amor É que a caridade É verdadeira Este tema É um tema Pelo mais importante Embora nós Tínhamos que fazer Aqui uma separação Que é Quem é que Transformou Esta verdade Alá De fora da caridade Não há salvação Na afirmação De que fora da igreja Não há salvação Quem é que Deu essas voltas Aos conhecimentos Que Jesus deixou Porque é evidente Que a caridade Considerada Durante séculos E vamos ser claros Até há pouco tempo Ainda A caridade Era De uma forma Geral O dar a esmola O dar qualquer Bem material Isso é que era Considerado a caridade E nós Estamos a falar Uma época Que ainda hoje Se prolonga No tempo E na prática Porque nós Vamos ver Todas as religiões Todas as seitas religiosas Todos os grupos Religiosos Nas suas Práticas Digamos assim Do seu trabalho Espiritual De reunião espiritual Não fogem De maneira nenhuma Antes por contrário Sofisticaram mais ainda Essa forma De fazer a caridade Transformando-o Numa dádiva Que acaba por ser pessoal Que acaba por ser Distribuída por Um grupo De auto-eleitos Como representantes De Deus E nós Fomos Desses Digamos assim Iniciantes Fomos nós Que demos Azo A uma modificação Que já era Uma prática Habitual E ancestral Uma das lições Que o Evangelho Comporta Que é o óbulo Da viúva Refere-se Não ao óbulo Que os seguidores Do Cristo Estabeleceram Uns com os outros Mas numa prática Que já existia Entre os Judeus Mas falando Dos judeus Ou falando Em todos os outros Cultos religiosos Já era uma prática Que existia Era, digamos assim A tomada de bens Que, segundo Tradições antigas Saltaram, por exemplo Para a igreja Nascente Do cristianismo Significava, por exemplo O pagar A décima Pagar a décima É uma orientação Digamos assim Que vem nos textos Do Antigo Testamento Que vem nos textos Bíblicos Porque já havia Esse interesse De criar Régras Normas Para que houvesse Doações Houvese donativos Dos profitentes Dos seguidores Da doutrina Para, entre aspas Manter os religiosos Dirigentes Depois sofisticou-se Mais a coisa Para que Realmente Fosse uma obrigação E não Uma Libre vontade De cada um Contribuir para Contribuir para a vida Daqueles que dirigiam Os grupos religiosos Não fomos Realmente nós Que criamos Essas Digamos assim Essas metodologias De vivência E se apagou Naturalmente Uma prática Que era Houve-se procurou Apagar Uma prática Que era frequente Que era Dos religiosos Exigirem Serem mantidos Na sua Na sua vida Por aqueles Que ouviam As suas prédicas E que Na maior parte Às vezes Não via Não analisava Os exemplos Que nós Dávamos Então esta questão Da caridade Passando Da caridade Em fim Da esmola Da contribuição Para que Os religiosos Pudessem viver Mais ou menos Fomos nós Que alteramos isso Para uma obrigatoriedade Que hoje tem Então há vários nomes Nas vários cultos religiosos Mas que depois foi Digamos assim Mais sofisticada Quer dizer Procurou-se Arranger uma forma De que os Proventos Obtidos Dessa prática Fossem Mais altos Possível E com outras Novidades Com outras Alterações Beneficentes Para os responsáveis Como foi Por exemplo O caso Das Indulgências Ou como Foi o caso Da partilha De benefícios Entre os próprios Exigentes religiosos E foram Criações nossas Foram criações Do clero Dos religiosos Que dirigíamos À altura Às igrejas Procuramos Arranjar o melhor Possível Como também Como nós Podemos lembrar Que as molas Eram dadas De uma forma De uma forma Em segredo Porque As pessoas Metiam dinheiro na caixa Metiam dinheiro na caixa E tanto quanto possível As moedas Metiam as moedas De forma a não se ver Ou não se ter o rastro Sequer Do valor das moedas Que se davam Se procurou durante Muito tempo Que essas molas Fossem dadas Em segredo E a partir de certa altura Que se quebrasse o segredo Para que as pessoas Por vergonha E por serem Digamos assim Citadas Por aqueles que haviam Pudessem dar mais Um valor mais elevado Do que aquele Que dariam Ou que davam Ou que deram Durante séculos Metendo Digamos assim A mão No saco Das molas Para que as pessoas Não vissem O que é que davam É claro que isso Depois também veio por nós Nós ou outros Talvez nós mesmos Pessoalmente Enquanto também religiosos Que tenhamos sido Enquanto nós Estabelecemos aquela questão De pôr a descoberta O que se dava Para que as pessoas Soubessem E pudessem criticar Os que davam menos Os que davam pouco E vejam Que no tempo de Jesus Isso já se passava assim Porque Jesus Deu a conhecer Aos seus discípulos Que a mulher Os óvulos da viúva Eram moedas Pouco pequenas Pouco pequeno valor Porque era sinal De que se via O que elas davam É claro que As duas moedas Que a viúva deu Foram visíveis Porque ela não estava Preocupada Em que as pessoas Vissem Se ela não estava Preocupada Que as pessoas Vissem ser a mão Se era pouco Mas ele verificava Como todos Acabariam por Manifestar A sua concordância Que eram poucas Era pouco o valor Que ela dava Mas que era grande Porque era o máximo Que ela podia ter dado Daquilo que eram As suas poças Então E já não foi Há muitos anos Assim como parece Então Sei lá Há 30 Onde eram colocadas E daí Ter-se alterado Digamos assim O afazilho Onde eram colocadas As moedas Para a salva Porque era visível Para toda a gente Que estivesse ao lado a ver E portanto As pessoas Para Digamos assim Não serem criticadas Por o pouco que davam As pessoas Terem que dar mais Do que aquilo Que às vezes Dariam Se fossem segredos E era tudo Motivo Para que as pessoas Dessem mais Para serem bem vistas Para aqueles que estavam A olhar uns para os outros Para ver quem dava mais E quem dava menos É uma prática Já é Do nosso tempo Dos mais velhos Que depois foi alterada Para Digamos assim Para Ou por exemplo Pagar as celebrações religiosas Que Que as pessoas Às vezes De certa altura Ou até certa altura Passavam a celebrar Ou melhor A ter uma celebração Para cada um Daqueles a querer Era dedicado E a partir de certa altura As celebrações Passaram a ser muitas Por cada Ou melhor Uma celebração Para muitas Referências Para muitas pessoas E depois Olha quem quiser Que se dividisse Uns com os outros Nas despesas Porque Dava-se tudo ao monte Quando antes Era uma celebração Para cada caso Depois passaram a ser 15, 20, 50 100 100 100 100 100 pessoas No mesmo caso Considerado Então isto foi Sempre uma busca Para Transformar Digamos assim Ou esconder Realmente a realidade Sobre a celebração E portanto Dar menos trabalho Aos sacerdotes Isto Aos sacerdotes Que fomos Ou que éramos E que consideramos Realmente Essa prática Da doação Do donativo Para os celebrantes Para os responsáveis Para os dirigentes Então nós temos Que ver Dizer assim Ai eles roubaram Ai eles ficaram Com o dinheiro Não, nós ficamos Nós Sei lá A mais esmagadora A maioria de nós Já fomos também Ou sacerdotes Ou frados Ou freiras Todos nós já Passamos por essa prática E naturalmente Que incorremos Os mesmos erros Embora muitas vezes Esses erros Fossem justificados Por a necessidade Daqueles que se dedicavam Ao rebalho Também serem sustentados Por esse próprio rebalho Então É bom que a gente Prepare uma reflexão Mais profunda E hoje Sejamos claros Hoje a coisa é diferente Nós Os mais velhos Recordamos E hoje Provavelmente Será assim Nós recordamos Que A maior parte Dos assistentes Dos religiosos Dos praticantes Nem sequer ouviam O que era dito Porquê? Porque a maior parte Da liturgia Era em latim No que respeita Às religiões cristãs E era em latim E ninguém ouvia nada Porque ninguém percebia nada Então ninguém ligava nada Àquilo que era dito E portanto Aquilo que As orações As preces Que eram ditas As celebrações Ninguém Respostava a isso Há uma tradição antiga Que eu porto Que considero Que foi criada Exatamente porque As celebrações As orações As preces As leituras Eram no latim E portanto Até a certa altura Ninguém ia Para as celebrações Para perceber Aquilo que não percebiam Que era o latim E portanto Rezavam o Pai Norte Rezavam a Vã Maria Rezavam o Terço Durante as próprias Celebrações E portanto Perdeu-se muito O hábito De saber O que é que era dito E hoje Hoje Até há pouco tempo Pelo menos era assim As pessoas liam Ouviam Mas não percebiam Mas não entendiam Então Criou-se um hábito Que Não valia a pena Pensar Se os sacerdotes Pediam isto Pediam aquilo Ou faziam Com que intenção Então é bom Que nós Nos apercebamos Dessa realidade Não critiquemos Por criticar Mas compreendamos Porque se faz necessário Compreender Que nós Não podemos criticar Porque fizemos o mesmo Ou até pior Fizemos o mesmo Ou até pior Então Portemo-nos A estas leituras Que nos ensinam A mensagem Que Jesus Quis deixar Fora Da caridade Não há salvação Nós é que Mudamos Essa intenção Para fora Da igreja Não há salvação E portanto Quem não fosse batizado Também não tinha direito A ter Senebónias A ter Funerais Religiosos A ter Como também Não sendo batizado Também não tinha Direito A ser Sepultado Por exemplo Nos tempos Não podia Quem praticasse Determinados Crimes Não tinha Extremunção Não tinha Extremunção Não tinha salvação Não tinha Entrado no Reino dos Céus Porque não tendo Entrado No Reino dos Céus Pelo batismo Também não podia Entrar A sua alma No Reino dos Céus Portanto São coisas dessas Que foram Criadas por nós E que não são Digamos assim Da origem Digamos assim Do cristianismo Na sua pureza inicial Alguma pergunta? Uma pergunta Muito breve Quando deres Com a tua mão direita Que a tua mão esquerda Não saiba E agora Quando falava Dessas salvas de prata Que foram substituídas De alguma forma Aqueles sacos Eram os sacos Não eram os sacos Em que introduziam a mão Portanto Essa reviravolta Histórica Não terá sido Benéfica Claro que não foi Não é? Não foi benéfica Em dois sentidos Não foi benéfica Para o destinatário Por exemplo Havia uns Uns saquinhos Para as almas Não é? Saco para as almas Mas as almas Não recebiam dinheiro O dinheiro Que era colocado No saco Do pedido Não era enviado Não era enviado Para as almas Não era enviado Para os santos Portanto Era a intenção Em si Para que as pessoas Pudessem dar Ou dessem Ou tivessem a obrigação De dar mais Porque era para as almas Intenção das almas Mas quem Digamos assim Se utilizava Desse benefício Não eram as almas Mas as pessoas Durante um tempo Não Pronto Tinham que dar Era uma obrigação Dar Foi Deus que impôs E as pessoas Com medo Davam Com medo De serem Digamos assim Condenadas De alguma forma Mas Naturalmente Quando Os cristãos Neste caso Ou os outros Religiosos Se apercebiam melhor Dos ensinamentos Claro que Compreendiam Que aquilo Tinha outra intenção E que não era A intenção verdadeira Com que era Sugerida A sua dádiva Portanto Isso no aspecto Para os Digamos assim Os responsáveis Numa primeira fase Foi benéfico Quando começaram A ter uma outra Visão da vida Foi prejudicial Mas não só Quer dizer Foi benéfico Para as pessoas Que muitas coisas Também não faziam Com medo E sendo assim Cumprindo o preceito Porque era um preceito Dar Manter Os seus religiosos Ficavam mais libertos Já não tinham Tanto medo E ir para o inferno Como aliás A questão do Deus Que era o Deus Castigador Que era um Deus Que matava-se em pau Nem pedra Quando isso Passou a ser Benéfico Para as pessoas Que deixaram de dar Para Anunciando com o sino Que estavam a dar Ou que estavam a fazer A caridade E passando a ter Uma visão mais correta Daquilo que foi Daquilo que foi Digamos assim A orientação dada Pelo polo espiritual Através dos Através dos seus representantes Na terra Dos mártires Através dos santos Vá lá dos espíritos bons E então isso passou A ser melhor Nesse aspecto Pior para quem Não tinha tanto Mas melhor Para aqueles Que não faziam aquilo Com medo De serem castigados Portanto Há várias sempre Há intenções Primeiras Há intenções primárias E depois A mudança A evolução Acaba por levar Ou condicionar A mudança Que é sempre Necessário fazer-se Sim Perdoe-me a ligeireza Da expressão Há uma expressão Que diz Que é de um Dá o que tem A mais não é obrigado Mas de alguma forma Aquelas pessoas Têm pouco E que dão Com tão boa vontade Também ficariam Numa situação Ali um bocadinho Não é? Mas quem dá Há pessoas que dizem Isso com uma intenção E outros dizem Com outra intenção Quem dá o que tem A mais não é obrigado Só que nunca ninguém Rico, pobre, riquíssimo Muito rico Nunca ninguém diz Que dá mais o que tem Lá está a viúva Quando deu essas duas moedas Não é? No universo Do que ela possuía Era muito Pronto, era muito Dava tudo Tinha Os ricos davam Aquilo que não precisavam Aliás Com a questão do rico Do jovem rico Quando perguntou a Jesus O que era preciso Para entrar no bem dos céus E Jesus lhe disse Então amar a Deus Não sei o que Diz ali a lição Dos mandamentos E ele responde Mas eu já faço tudo isso Então pronto Então vai Vendo tudo Dá aos povos E segue-me E ele foi a pensar Não sei se até hoje Não sei se até hoje Não sei se foi a pensar Como é que havia de fazer isso Quando estava mais agarrado Às coisas da terra Do que às coisas do céu Mas quer dizer Há sempre o aproveitamento Das pessoas Para o seu próprio benefício E portanto Estabelecem Deterioradas regras Deterioradas Dógmas Que muitas pessoas Não concordam Portanto não pode ser um dogma Para toda a gente Que os que não concordam Não é uma obrigação É um dogma Para os seguidores Ai mas eu acredito É tão fácil Não há mal nenhum E não apenas a caridade A nível monetário A nível material Mas também outras formas Que nós podemos doar-nos Não é? Podemos dar Claro E portanto Só pode chegar ao pé de nós Olha um conselho e tal Agora não tenho tempo Agora tenho mais que fazer Ou um abraço Sim mas podia ser apenas Olha vá para aquele caminho fora Quando chegar à esquina Vira que é ali Logo ali Olha agora não tenho Não tenho que fazer Não me aborreço Não me aborreço Quer dizer também É falta de caridade Claro Investamos nessa Investamos na caridade Todos nós Então Estamos a marchar Para o fim Do nosso evangelho Nós Sempre fazemos No cantinho Da esperança Antigamente assim chamávamos Da irradiação Na cadeia da fraternidade Nós vamos Fazer Uma irradiação Pelas famílias Carenciadas Pelas famílias Em crise E em desespero Na noite de hoje Divino amigo Nós te pedimos A tua bênção A tua ajuda Para todos aqueles Que vivem momentos De dificuldade De angústia De medo E de uma maneira Particular Queremos lembrar Aqueles que atravessam Fome Aqueles que estão Outra vez Desempregados Aqueles Que não têm Paz em casa Lembramos Lembramos os veirinhos Especialmente Especialmente Os que estão Em solidão Lembramos as crianças Que não têm Um afago Um sorriso E nesta noite Meio Rabi Nós te imploramos A tua bênção O teu consolo Para todos eles Que a tua paz O teu imenso amor A tua luz A todos posso envolver Que assim seja Página 29 Virgem do Rosário Senhora Mãe Me cobre A Irina A aurora Que desponta A cada dia Na vida De todos Os sofridores Mãe Cheia De graça Que aos pequenitos Deste Tanta luz Trazendo A mensagem De Jesus Sofrada Que pedimos Nossas dores Escuta A nossa Sobrada Em oração Ajuda A aliviar Nosso irmão Derrama Derrama Sobre nós O teu amor Que vem Ensina-nos A amar Sem condição E ao próximo Estender A nossa Mãe Que faz Todos nós Instrumentos De paz Virgem do Rosário Senhor Mãe 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 te Recorda Oh Maria Como Nossa Melhor Intercessora Mãe Mãe Que do alto da zinheira Lançaste teu aviso à terra inteira Vem em nosso socorro sem demora Vem trazer mais esperança a todos nós Ensina-nos a não calar a voz Ajuda os homens fracos a encontrar a paz Acorda os que esqueceram teu Jesus Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz E faz do nosso mundo melhor Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz E chegamos ao final do nosso evangelho Se quiserem continuar o diálogo por alguns minutos Aproveitem agora para tirar dúvidas ou esclarecer algumas dúvidas que possam ter Ficamos por aqui, boa noite a todos Muita paz Que Jesus abençoe os vossos lados E até a próxima semana, se Deus quiser